Atenção Brasil, ah minha gente amiga, prepare o coração, sete dias depois, como está hoje a menina dos olhos verdes, coloca a foto dela aqui por favor Edu, a menina dos olhos verdes que encantou todo o Brasil, a menina que ganhou o apelido de princesa da Cracolândia, nós a encontramos, você se lembra, dentro da Cracolândia, perdida, mostra as imagens, eu acho que você vai se lembrar. Perdida, sem rumo, deixando o marido e um filho para trás, até que o nosso produtor Gleison Pereira, chega até a Thalita, apresenta a Thalita, nossa repórter Fabiola Corrêa, e a Thalita aceita deixar a Cracolândia em meio a uma suspeita que deixa a situação dela ainda mais delicada, O teste preliminar de gravidez confirma, essa menina estaria grávida. A partir de agora, vem para cá por favor, como está a Thalita hoje, sete dias depois do caso ser mostrado para todo o Brasil, de uma internação conturbada, os primeiros dias um dependente químico, sobretudo dependente de Cracolândia, é um tratamento de choque, é um tratamento difícil, é um tratamento que precisa de gente muito especializada e de muito carinho da família. Mas agora, com a notícia da suposta gravidez, ela que já foi inclusive abusada na rua por estar frequentando locais onde o uso de droga é maluco, será que o marido, depois de tantas idas e vindas, vai aceitar reencontrar essa mulher? Vai aceitar continuar com esta mulher? É uma situação difícil, né? Se ele não aceitar, eu compreendo. Muito difícil, a primeira semana é decisiva. Eu mesmo, Bate, quando a gente começou a trazer esse caso aqui, trouxe um pouco da minha experiência de ver tantas pessoas que tiveram uma chance e não conseguiram aproveitar, agarrar essa chance. Há uma expectativa para verificar como foi essa semana e, obviamente, é a questão dessa gravidez, né? Dessa suspeita de gravidez. Ela ficou de fazer um teste mais detalhado lá na clínica e a gente precisa tirar essa dúvida. Dá a imagem dela lá na clínica que o Diógeno está relatando. Ela vai fazer um novo teste. Será que ela está grávida mesmo? Acompanhe comigo. Será que Thalita se adaptou ao tratamento oferecido pela clínica? E a saudade de casa a abalou de alguma forma? Hoje nós vamos reencontrá-la. Oi, minha linda. Vou te dar um abraço. Óbvio. Sempre que quiser. Só que a ideia não é irmos sozinhos, não. O marido vai topar ir com a gente? Minha preocupação maior é do meu esposo não querer que eu veja meu filho quando eu sair daqui. Esse é o meu medo maior. Não ter eles junto comigo nesse processo. Olha só, o carro em que nosso produtor especial está chega agora à clínica em que Thalita está internada. A gente não sabe se dentro do carro, no banco de trás, veio o marido de Thalita. Além do companheiro, Thalita também sonha em reencontrar o filho, um menino que ainda vai completar três anos. Será que o garoto também vai aparecer na clínica? E o resultado do exame de sangue? Dentro do envelope, a resposta. Thalita está grávida ou não? Não sei o interior. Não sei ver positivo, não, onde que ver. Dona Ana foi a maior incentivadora para que a filha desce esse passo gigante e corajoso. Aproveita a oportunidade, filho. Você tem um filho, você tem uma mãe que te ama muito. Você tem seus irmãos e eu creio que dessa vez você vai conseguir. Em nome de Jesus. Eu também creio, mãe. Eu vou fazer de tudo. É a última vez. Eu prometo para a senhora. Eu prometo. E, claro, está ansiosa para rever a princesa dela. O que ela não sabe é o que vai acontecer antes disso. A última vez que Dona Ana se encontrou com a filha foi no meio da Cracolândia, ao lado do fluxo de usuários de drogas. E esse encontro, assim como aquele, vai ser muito impactante. Porque agora é um abraço mais consciente, uma conversa mais profunda. Só que antes, e acho que por essa nem você espera, Bart. Assim como a Thalita passa por uma transformação de vida, a mãe dela também merece um tempinho para ela. Uma transformação. Dona Ana é muito trabalhadora, guerreira. Ela trabalha como vigilante, controladora de acesso em uma empresa. E também enfrenta batalhas pessoais. Ela passa por um divórcio, um momento muito complicado. E a gente vai oferecer aí um carinho para ela, um acolhimento, um dia especial. Muita emoção ainda vem por aí. Dona Ana vem de uma família humilde. Eu venho de uma família simples. Não fui criada pelo pai e a mãe. Fui separada da minha mãe quando criança. Infelizmente, eu devia ter uns três anos quando meu pai foi assassinado. Então, que eu lembro, que me conto, que minha mãe, pelo acontecido com meu pai, ela acabou virando a cólatra. Com três aninhos, foi doada a uma tia. Eu vim para São Paulo morar com a tia, que eu não tinha contato, porque como ela não tinha condições, e essa tia foi na época lá, e cada um estava levando um para cada lado, então ela me trouxe para São Paulo. Foi assim que eu cheguei em São Paulo. Então, como toda criança, a gente consegue ser enganado pelo adulto. Que eu lembro que eu chorava toda, todo dia, querendo a minha mãe. E essa tia me falava que na outra semana me levaria. E assim foi passando, né? Na adolescência, veio a fase da revolta. Criança, a gente sente muita falta de uma mãe, de um pai. Quando eu cheguei na adolescência, eu já sentia mais aquela parte da rebeldia, né? Porque que ela me deu, né? Por que que ela não ficou comigo? Então, assim, eu não quis mais saber se ela estava viva e como ela estava. Ao se tornar mãe, aos 18 anos, de Talita, a mais velha de cinco irmãos, a vontade de resgatar as raízes veio à tona. Aí foi quando eu tive uma ideia de procurar uma rádio online daquela cidade que eu nasci. Aí teve uma rádio que eu entrei em contato, contei a minha história e eles me retornaram, né? Aí eu falei minha história, falou assim, olha, a gente vai tentar te ajudar. Então, eu recebi uma ligação de um rapaz, né? Que é o meu irmão Fábio, que eu não conheço. Ele falando, olha, eu sou seu irmão Fábio. Só que até então eu não acreditei. Eu falei assim, se você é meu irmão, então manda uma foto. Porque eu queria ver se o nome da minha irmã estaria no documento. Aí foi na hora que eu comecei a chorar. Há apenas dois anos, ela voltou a ter família, mas só pela internet. Não conheci pessoalmente, não conheço eles. Mas eu tive o contato pelo telefone, eu tenho eles pelo WhatsApp, mando um bom dia também. Eu mando um bom dia para ela, todos os dias falam, filha, benção, como que você está? No começo, ela me chamava de Ana Cristina e eu chamava ela de Aurelina. Porque, né, não tem aquele contato, aquele vínculo. Mas hoje em dia ela sempre fala, filha, benção, né, para você e meus netos, como que está a Thalita? Sempre ela pergunta da Thalita. Porque de todos os netos, o que mais mandava mensagem para ela era a Thalita. Apesar de não ter recebido carinho materno, Ana Cristina é uma mãezona. Eu saía todos os dias para trabalhar, mas assim, eu sempre tirava o momento para passear com eles, para ter um momento com eles. Quando eu podia, eu ia com eles, deixar eles brincar na terra, bagunçar mesmo, porque assim, o que eu não tive, eu queria que eles tivessem, né, uma mãe ali brincando, uma mãe presente. Ela é dedicada e orgulhosa das crias. Infelizmente, o que estraga é as drogas, mas assim, já foi vendedora de pastel, já trabalhou em cuidadora de idosos, já trabalhou em casa do norte, já trabalhou fazendo faxina, entendeu? Então assim, ela é aquela filha que eu falo, é igual eu. E ela já vendeu também água no farol, viu? E já varreu rua. Então assim, ela fala assim, mãe, se tiver que vender água no farol, eu vou. Eu sou que nem ela. Eu já trabalhei no farol vendendo água, já trabalhei vendendo bolo na rua, vendendo cafés. Então assim, é o que eu tento mostrar para os meus filhos, né, que nenhuma profissão é indigna. Todas são dignas, né? O orgulho hoje é por outro motivo. Eu fiquei muito feliz, né, pela iniciativa dela e crendo, que nem eu falei para ela dessa vez, vai ser diferente, né? Eu creio que vai ser diferente, que ela fique até o final. Passa um filme na cabeça. Me conta um pouquinho dela pequenininha. Era muito espuleta? Ela era. Aqui... Eu não tenho muita foto pequena dela, que naquela época a gente não revelava. Mas aqui pequena, ela não largava essa mala. Era o xoldá dela. Uma mala, gente? Era o brinquedo dela? Era o brinquedo dela. Aqui são duas fotos parecidas, dela pequenininha. Nossa, que bebê linda. Olha. Uma boneca, né? Uma princesa, né? Uma princesa mesmo. Ela não era muito de gostar de pentear cabelo, não, viu? Eu prendi o cabelinho, quando eu vi, ela já tirava as xuxinhas. Era só prender, ela já tirava. Aqui ela também, é o meu colo, né? Olha, dona Ana, que novinha. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18. 18? Ela é sua mais velha? Ela é minha mais velha. Ana, você cuida de todo mundo? Cuido. Você cuida... Deixa eu segurar pra você. Você cuida dos seus filhos, você cuida da sua casa, você cuida de você mesma. Cuidou de você mesma desde pequenininha, porque já não tinha os pais pra cuidar. Você deixa hoje a gente cuidar de você? Deixa. Com certeza. É bom, né? A gente ser cuidada, né? No camarim preparado especialmente pra ela, dona Ana tem só uma preocupação nesse momento. Qual cor de roupa e qual sapato escolher? Afinal, se a filha é uma princesa, estamos de frente com uma rainha. Meu brilho. E toda a realeza tem joias brilhantes, né? Ana tem apenas 44 anos, mas carrega as marcas de uma vida nada fácil. A pele agora é hidratada e ganha um tom homogêneo. Os óculos ficam de lado e os olhos recebem novas cores. Blush e batom claro pra finalizar. Os cabelos sempre presos são, enfim, soltos. E lentamente escovados. Ganham forma e movimento. A bota de vigilante dá lugar ao salto alto. Últimos detalhes. E ela está pronta para se olhar no espelho. Daqui a pouco você vai ver como a dona Ana ficou. Talita. Filha, esposa, mãe. Dependente química. Em fase de reabilitação, qual seria a maior mola propulsora para auxiliá-la nesse processo? Eu tenho minha mãe, tenho meu pai, mas a partir do momento que a gente casa, eles viram parentes, parentela, né? Agora o meu esposo e meu filho, eles sim são a minha família. E eu estou morrendo de saudade dele, eu não sei o que ele está pensando de tudo isso, né? Queria muito dar um abraço nele. Talita saiu de casa e deixou para trás marido e filho de quase três aninhos. Inclusive, essa imagem ficou na cabeça dela o tempo todo em que esteve na Cracolândia, nessa última recaída, que aconteceu logo após uma briga com o marido. Então, existe essa discussão, existem mágoas e o maior medo dela, declarado, é de que não haja para quem voltar. De que ela não tenha mais lar, de que ela não seja perdoada pelo marido, que por conta do uso de drogas da esposa já passou por muita coisa. Então, essa é a maior expectativa que ela tem. Bom, nós, do Cidade Alerta, enviamos um carro, nosso produtor está lá, até a casa do marido da Talita para trazê-los até esta clínica, que é onde ela está internada, para que, em caráter de exceção, uma visita aconteça, eles possam conversar sobre tudo isso, possam fazer as pazes ou não. O problema é que o marido está relutando em relação ao tempo de permanência da Talita aqui na clínica, necessário para que o tratamento seja feito de maneira correta, porque ele vai ficar sozinho cuidando do filho e também porque está com saudades e com receio de que toda essa história termine de uma maneira que ele não imagina. Então, isso o assusta, né? O não saber o que vai acontecer o assusta. Então, se ele vier, existe essa expectativa para o caso dele não vir, não sabemos ainda. Nós chegamos aqui já há cerca de 40 minutos e ele ainda não chegou. Então, se ele vier, essa conversa acontecerá e ele também passará por uma conversa, uma reunião com os profissionais da clínica que explicarão para ele a necessidade da esposa ficar aqui pelo tempo que os profissionais decidirem para que ela saia daqui reabilitada e podendo voltar para casa sem ter novas recaídas. Então, a gente chega aqui à clínica agora para acompanhar a continuação dessa história. Bom dia, obrigada. Enquanto aguardamos, vamos ver como está a Talita? Assim que entramos na aula feminina, nos deparamos com uma reunião. Talita ouve atentamente o que é passado pelo especialista. Em meio a dezenas de pacientes, ela já encontrou um braço amigo, em quem se apoiar. Ao me ver, pede o que eu pedi a ela quando a conheci. Lembra? Vamos retornar às ligações do seu marido, que ele está super aflito? Vamos. Posso te dar um abraço antes? Por favor. Oi, minha linda. Posso te dar um abraço? Óbvio. Sempre que quiser. Como têm sido os seus dias aqui? Está sendo bem maravilhoso. Aqui todo mundo me acolheu super bem. Os donos da clínica são amores comigo. Eu cheguei sem roupa nenhuma. Eles me forneceram roupa, higiene. Tem o psicólogo, o terapeuta. Todos eles, até as meninas também da clínica, me acolheram super bem. Eu percebi que você já fez amigas, né? Que você estava com o seu bracinho ali dado com uma moça ao seu lado. Sim. Eu não tenho o que falar de nenhuma, mas sempre tem aquelas que a gente se achega mais, né? Que no caso são cinco. Eu me acheguei mais em cinco meninas. Apesar de estar isolada, Talita assistiu as nossas reportagens. Como você se sentiu assistindo a sua história? Ah, eu chorei bastante. Principalmente quando eu vi a minha foto com o meu filho. E aqui está a dona Ana, linda. Segura, olha. Vocês viram que história de amor e de superação dessa mãe, né? Não é fácil. Quem já conviveu com alguma pessoa dependente de algum agente químico, né? Algum tipo de droga em casa, sabe. Sabe o quanto é doloroso, o quanto é difícil o tratamento. Não basta apenas a pessoa dizer da boca pra fora que está querendo mudar de vida. Ela precisa realmente ter isso no coração e contar com o carinho da mãe, com o carinho da família, que muitas vezes acaba perdendo a esperança, acaba perdendo a paciência de aguentar ofensas, roubo dentro de casa, agressões muitas vezes, quando não, até crimes piores. Mas nesse caso, a menina Thalita vem de uma família muito simples e tem uma mãe muito digna. Uma mãe que está disposta pela milésima vez dar essa oportunidade. E a gente espera que o marido também aceite reencontrá-la, aceite dar uma nova oportunidade pra mulher em nome do filho que eles têm juntos, três anos tem a criança. Hoje a gente vai saber se essa gravidez realmente está confirmada no exame de sangue. Mas a transformação aqui que vocês propuseram pra dona Ana, eu estou impressionado. Música de suspense, por favor. Olha, quantos anos tem a dona Ana? 44 anos. Deixa eu ver pra quem eu vou mostrar aqui. Você que é meu assessor de beauty. Assessor de beleza. Olha, eu acho, eu acredito que ela tenha rejuvenescido aqui, chutando. Uns 10 anos. Não parece a mesma mulher, hein? E muito legal a nossa equipe ter tido essa ideia de cuidar também da mãe, porque assim como usuário, toda a família dos dependentes precisa também desse acolhimento, desse carinho e dessa força. Porque primeiro você precisa cuidar do seu jardim. Primeiro você precisa estar bem consigo mesmo. Quando você está... Já andou de avião. Quando você andou de avião, você deve ter ouvido a hora que o comissário disse. Em caso de despressurização, máscara de oxigênio vai cair, primeiro coloca em você e depois de quem está do seu lado. Ou seja, se você não estiver bem, não tem como você ajudar quem está do seu lado, concorda? Então a mãe tem que estar melhor do que ela pra conseguir ajudá-la. Vem cá, você que me assessora. Esse é o antes dela, certo? Este daqui é o depois. Impressionante, não? Parece a mesma pessoa? Não parece a mesma pessoa? Se as duas passassem na sua frente, você não reconheceria sendo a mesma pessoa. Você, vem pra cá. Vem pra cá, baixinho. Não parece a mesma pessoa? Quantos anos você acha mais jovem? Uns 10 anos? 15 anos mais jovem? 15 anos mais jovem? Você vê que até o olhar da pessoa muda, né? O brilho no olhar muda. É impressionante. Deixa eu ver pra cá. Você. Você. Olha isso. Quantos anos mais jovem ela te parece? 10 anos mais jovem? É. E você, hein, Carol? Quantos anos você acha que ela rejuvenesceu aqui nessa transformação? Uns 15 anos? Caramba, eu tava me achando generoso com 10 anos, vocês tão dando 15 anos mais jovem? Vamos ver. E vamos ver como vai ser o reencontro dela com a filha uma semana depois. Vamos ver. E aqui está a dona Ana, linda e pronta pra rever a filha nesse novo recomeço. Tudo bem, querida? Tudo bem. Me desabençoe. Tudo bem? Tudo bem. Ansiosa, né? Nós cremos que sua filha vai ser transformada como a senhora está. Muito obrigada, eu creio. Tenho certeza. Vamos lá. Vamos. A senhora está muito diferente. Muito. Muito transformada. Obrigada, nem eu me reconheci na hora da transformação. A sua filha está ali. Estou ansiosa, aguardando. Enquanto isso, imagino que você que está assistindo está curioso, né? Pra ver o que a gente está vendo. Pode virar. Essa é a nova Ana. Ela vai reconhecer, pelo menos, né? Me espero, né? Mas ela reconhece, mas assim, ela vai ver que eu estou bem diferente, né? Ela vai falar, mãe, como a senhora está bonita. Já estou imaginando ela falar, né? Porque ela é uma das primeiras a falar, mãe, vem cá que eu faço uma chapinha quando a gente se vê. Então, ela é muito vaidosa, né? Então, assim, eu acho isso muito bonito do lado dela, né? Mas não vejo a hora de poder dar um abraço nela. Estou feliz que ela está firme e forte, né? Olha pra lá, então, e se prepara pra esse momento. E aí, você vai falar, mãe, você está linda. Essa é a minha mãe? Mãe, você está uma gata, uma deusa. Deixa eu te ver melhor. Meu Deus do céu, que linda, maravilhosa, mãe. Você está muito gata. Eu te amo. Você também, filha. Obrigada. Logo, logo, você. Não chora, porque você está muito linda. Não pode chorar. Incentivo. Simbolicamente, e convenhamos, toda trabalhada na elegância, essa mãe aguerrida passa o recado para a filha. Você vai ficar modelo, princesa, hein? Se a mãe está gata, imagine você, né? Você está linda demais. Eu estou muito orgulhosa da senhora. Está linda. Olha, que linda. Dá um abraço, minha cheirosa, meu tudo. Ai, filha, eu estou aqui. Algumas regiões do país ficam com a programação local. E a gente segue com a reportagem. Vamos ver. Grande expectativa agora. O marido vai aceitar ficar cara a cara com ela uma semana depois? Depois de tantas recaídas e tanta tristeza. E agora, com essa possível gravidez, ele vai dar mais uma chance para a Thalita? Vamos ver. Pode continuar assim, então. Eu não tenho nenhum pensamento de ir embora. Senhora, senhora, pode ficar com o coração tranquilo, que eu quero ficar até o fim, tá bom? Tô no choro, por favor. Tá muito linda pra chorar. Continua firme, filha. Não desiste. Fique até o final. Você sair, vai estar tudo no lugar. Te esperando. Com muito mais amor, com muita mais saudade. E todos nós estamos orando por você. Todo mundo com pensamento positivo. Pessoas que eu nunca imaginei torcendo por você, filha. Querendo o melhor, entendeu? Thalita parece não acreditar no que tá vendo. Tá muito gata. E você vai chegar lá em Guarulhos assim, hein? Nossa, mãe. É, eu nunca vi a senhora assim. Que linda, né? Nossa, que linda. Tô parecendo uma... Thalita, você é aquelas mulher madame? Te amo muito, 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 muito. Sua linda. Como que você tá? Tô bem, graças a Deus. A clínica... As meninas são bem amorosas. Os donos, que tem vários donos também, me acolheram super bem. A equipe Record também. É maravilhoso, não deixa faltar nada pra mim. Tô muito feliz aqui. Tô muito feliz. Estou muito orgulhosa de você, né? Muito orgulhosa. Continue firme e forte. O seu olhar tá lindo, o seu olhar tá diferente. Sua fisionomia, o seu rosto tá angelical. Tô me apegando muito com Deus aqui dentro. Você é muito bom. Bastante. Você é maravilhoso, amor. Nenhum momento eu sinto vontade de ir embora. Eu quero ficar até o final. Isso mesmo. Então a senhora não precisa se preocupar. Ah, Thalita vai... Daqui um mês ela vai desistir. Não, eu vou ficar até o fim. Se você fosse uma advogada, uma diretora, eu teria orgulho porque esconder a minha filha que no momento tá precisando de ajuda, não é verdade? Então é nesse momento quando as pessoas precisam de ajuda que a mãe tem que tá ali apoiando e falando você vai conseguir, você é capaz, né? Eu sou muito grata por ter uma mãe assim. Você tem que entender como o amor por você é muito grande, tá? Muito, muito, muito. Você nunca esteve só e nunca estará só, tá? Sempre lembre disso. Como é que você? Essa visita vai me dar mais força pra mim continuar. Eu já tô com toda a força que eu preciso, mas essa visita... Mas você não podia chorar. Não era pra chorar. Eu não tenho como segurar, meu amor. Tia. É muita emoção. Muita alegria. Entendeu? Assim... Eu vejo que dessa vez tá diferente, né? Diferente pra valer. Eu tô muito feliz porque você quis ajuda, né? E tá aqui, né? Pra provar pro Brasil, pra todo mundo, que a gente... Que você é capaz, né? Sim. Entendeu? E eu creio. Porque aqui é só o começo de muitas coisas boas na sua vida. Muito. Sabe? O abraço de mãe é sempre o melhor abraço do mundo. E eu poder abraçar minha filha também, meu amor. Saber que você tá bem, tá guardada, tá longe das drogas. Então isso é muito bom. Minha princesa. Lindo da mãe. Obrigada. Lá no carro, ainda tem uma surpresinha. Filha, eu te trouxe um presente. Sério? Mais um? Porque a senhora já é o meu grande presente. Eu vou trazer pra você, tá bom? Só um minuto, tá? A irmã caçula é o xodó de Thalita. Nas mãos pequenas, ela carrega um presente que colheu ali no jardim da clínica. Você é minha entiazinha. Linda, você é linda. Que presente maravilhoso. Marido e filho são o que preocupam a Thalita. Eu tenho minha mãe, tenho meu pai, mas a partir do momento que a gente casa, eles viram parentela, né? Agora o meu esposo, meu filho, eles sim são a minha família. E eu tô morrendo de saudade dele, eu não sei o que ele tá pensando de tudo isso, né? Queria muito dar um abraço nele. Falar pra ele que eu te amo, João, eu te amo muito. É isso. A gente também tá nessa expectativa ainda, tá? A gente ainda não tem essa resposta se ele vem ou se ele não vem. E também ainda não sabe se o seu filho vem com ele. Você gostaria de vê-lo? Gostaria. Muito. Um pouco mais difícil essa questão, né? Você sabe que talvez do filho você fique distante mais tempo. Não sabia, né? Sabendo agora, mas isso me deixa triste, né? Tô com muita saudade, claro. Tô com muita saudade. Nos despedimos, mas é uma despedida breve. Lembra que Thalita está há meses sem menstruar e que, por isso, fez um teste de farmácia? O exame da Thalita, o teste de gravidez feito na farmácia, foi inconclusivo. Então, o exame de sangue poderá dizer se, de fato, ela está grávida ou não. E, Bate, eu tô aqui, ó, com o exame neste envelope. A gente ainda não abriu. Esse envelope será aberto pelo marido de Thalita e por Thalita quando estiverem juntos. Isso, claro, se o marido de fato vier. Agora, olha, se coloca no lugar do marido da Thalita, é uma moça que, desde os 12 anos, usa droga. Desde os 12 anos, usa droga. É uma moça que, no momento em que tá na fissura da droga, na abstinência, ela entra nos lugares mais perigosos. Foi abusada sexualmente, inclusive, num deles. Tem um marido trabalhador em casa, um homem honesto, um homem digno. E tem um filho de 3 anos. E agora faz um teste de farmácia, ela conta pra nossa repórter que tá passando mal. Nossa repórter pergunta, ela diz, ah, tô com a pressão baixa, é um pouco enjoada. Nossa repórter, na hora suspeita, será que você tá grávida, Thalita? E ela diz, a minha menstruação já não desce há dois meses. Mas é agora, por meio dessa notícia da gravidez, o marido tá indo até lá, com a certeza da gravidez. Ele está disposto, realmente, a continuar com a Thalita ou não? E eu já peço a gentileza de vocês. Se esse homem não quiser mais a Thalita como esposa, nós temos que respeitar a decisão dele. Porque ele já fez a parte dele, já tentou de tudo. Já tentou de tudo e já tentou várias vezes. Hoje, cuida do filho de 3 anos sozinho. Se essa for a decisão dele de não continuar com a Thalita, nós precisamos respeitar. Vamos ver. E assim, todo mundo pode ficar tranquilo, porque caso Thalita esteja, de fato, grávida, aqui na clínica existe todo o aparato necessário pra acolhê-la e pra acolher o bebê também, pra que o pré-natal seja feito. Existem, inclusive, recém-nascidos aqui, né? Sim. Nós já temos uma vasta experiência com as gestantes, em especial dependente do crack. E o nosso objetivo é que o que tiver nesse envelope, nós estamos preparados com o profissionalismo e vamos dar sequência ao tratamento dela. Agora, uma preocupação que passa por nossa mente, que com certeza passa pela mente de quem assiste a nossa reportagem, é em relação ao uso do crack, da Thalita, se afeta ou não o neném. É, devido ao uso abusivo da dependência crack, é o que nos relatou, sim, nós temos que fazer um acompanhamento, né? Mas nós temos que acreditar que venha ao mundo, se tiver uma criança saudável, e ela se encontre numa nova maneira de viver. Isso, claro, que aconteceria se ela estiver grávida num momento que não é muito bom, já que ela ainda vai passar por todo esse tratamento e a gente espera que uma vida seja trazida ao mundo em outro momento, né? Num momento de mais estabilidade emocional e tudo mais. Sim, o nosso objetivo, primeiramente, seria para que ela retomasse a sua vida, sua estrutura, fora da clínica, né? Restaurar o retorno à sua sociedade, acreditando que uma nova vida virá. Em primeira instância, tem que ser a dela. Se ela não estiver bem com ela, não estiver em recuperação, não tiver um propósito, ela não tem o domínio da própria vida. E o que vai nos relatar esse envelope, nós estamos preparados. O pai do bebê que Thalita pode estar esperando também anseia pelo resultado do exame. Como será que ele recebeu a notícia dessa suspeita? Olha só, o carro em que nosso produtor especial está, chega agora à clínica em que Thalita está internada. A gente não sabe se dentro do carro, no banco de trás, veio o marido de Thalita. Segura, segura um instantinho, por favor. Um instantinho, por favor. Gente amiga... Dentro desse carro, está o marido dela ou não? É o que nós vamos descobrir agora. E é um homem que, agora sabendo que ela pode estar grávida, porque este foi o resultado do primeiro teste de gravidez, embora o teste final vai ser revelado para a família primeiro, dentro do envelope, o marido pode pensar, nossa, mas ela sai de casa, ela se mete no mundo da droga e aí agora quer voltar para mim, grávida? Será que o filho é meu? Será que o filho é meu? Eu entendo perfeitamente a situação delicada desse marido. Tanto que ele não quer mostrar o rosto. Não quer mostrar o rosto. E eu disse para a nossa equipe, olha, eu acho que ele deveria mostrar o rosto, porque ele não deve nada. Ele é vítima da história. Ele é mais uma vítima. E se ele topar esse reencontro, se ele estiver dentro desse carro, o que nós vamos ter é um homem extremamente digno, que está lá para dar um exemplo para as pessoas sobre o que pode provocar as drogas, o desastre que é a droga numa família, tendo ele como exemplo. Isso é uma atitude digna. E se ele estiver dentro desse carro agora, e só de aceitar conversar com essa moça, ele vai parecer um rapaz ainda mais digno. Tem profissão, é um rapaz honesto, é um rapaz honrado, mas, pelo que eu estou entendendo, pelo que a produção está me passando, ainda tem muitos dedos, tem muita cautela, com o medo, a frustração de estar pisando num chão que nesse momento está se parecendo um pouco mais firme, e ele pisar em falso de novo. Porque, realmente, os dois têm filho? Os dois assumiram o risco de se ter um filho. É uma responsabilidade muito grande. Só que, ao mesmo tempo, vale a pena continuar um casamento difícil, um casamento frustrante, só pelo filho? Vale a pena ele abrir mão, praticamente, dos seus sonhos, da sua vida amorosa, por causa de um filho? Vai lá no Instagram do Cidade Alerta, deixa a sua opinião sobre isso. Já parou para pensar nisso, Marcos Leandro? Realmente, viu, Bate? É uma situação complicada. Agora, só o fato dele se dispor a encontrar com ela... Nós não sabemos ainda, tá? Se ele está dentro do carro. Ah, é verdade, é verdade. Nós não sabemos. É verdade. Você, no lugar dele, toparia esse encontro? Toparia, Bate, toparia. Mas, Marcos Leandro, o que ele já apanhou nessa vida, que eu digo apanhou no sentido figurado, o que ele já levou essa menina para a clínica, tirou de clínica, foi buscar na rua usando crack? As pessoas, infelizmente, nessa vida, recaem bastante, né, Bate? Então, quem está do lado e quer ver a pessoa se restabelecer, tem que ter muita, mas muita paciência. De fato, e tem gente que não aguenta, né? Não segura e acaba desistindo de vez. A gente torce para que esse não seja o caso, né, Bate? Você acha que, se ele estiver mantendo, se ele aceitar continuar com ela, e eles mantiverem esse relacionamento, só por terem um filho, você acha isso certo ou é desonesto? Não, 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 desonesto. Só pelo filho não, Bate. Você acha desonesto? Sim, sim. Só pelo filho não. Tem que ser por completo, né? Tem que ser o pacotão, o pacote completo, Bate. Ela, o filho, a família, acho que é por aí. Chegou a hora. ...do exame. Como será que ele recebeu a notícia dessa suspeita? Olha só, o carro em que nosso produtor especial está chega agora à clínica em que Thalita está internada. A gente não sabe se dentro do carro, no banco de trás, veio o marido de Thalita, que é o maior desejo dela, que ele tenha vindo para que possam conversar, para que possam aparar as arestas, conversar sobre as mágoas, sobre a briga que tiveram, e também sobre a permanência dela aqui. Ela precisa dessa força, desse apoio. Ela está muito corajosa, ela está muito determinada, muito forte, mas sem essa estrutura base, esse pilar, que é o apoio familiar, a situação fica bem mais complicada. A situação muda bastante de figura. O carro é lacrado, então a gente não consegue visualizar internamente a presença ou ausência do João, do marido de Thalita. E aí, Bate? Será que ele veio? É a pergunta, né? Que fica agora no ar, tanto para a gente, que está acompanhando de perto essa jornada, quanto principalmente para a pessoa central de toda essa história, com quem a gente deve se preocupar, que é a Thalita, que é a princesa da Cracolândia, que a gente encontrou numa situação muito complicada, e que agora está já em outra situação, e que quer se livrar das drogas, ela quer essa liberdade das drogas, e não a liberdade com as ruas. Ela mudou já esse pensamento. Ela quer ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, e agora a gente vai saber se o marido veio. Se o marido de Thalita estiver dentro do carro, Fernando precisa se preparar para uma conversa difícil. O foco é trazer a realidade para o marido. Que não adianta um tempo mínimo que seja que ele esteja imaginando, ela não está preparada para sair. Porque na dependência, a Cracolândia não é um dia, dois dias, e sim um tratamento todo que nós vamos passar para ela, para ela pôr em prática lá fora. E o marido, nós vamos trazê-lo, conversar, colocar a situação. Acreditamos que ele tenha aí a sabedoria e o apoio que a sua esposa está precisando. Porta do carro aberta. E a surpresa, ele veio. O companheiro de Thalita não quer ser identificado. Ele pega no porta-malas os pertences da mulher e um singelo presente, produtos de higiene pessoal. Do outro lado do portão, que separa as alas masculina e feminina, tem uma mulher linda, doce, que carrega traumas, dores, arrependimentos, culpa. mas que quer se libertar do aprisionamento do uso de entorpecentes. O portão é aberto e ela não contém a felicidade. os braços de quem tanta falta fez, o alívio. Ela não colocou tudo a perder. Ainda existe carinho, zelo, parceria. só fica uma dúvida. Eu vi um menininho ali parecendo o vidro, eu me desesperei. Ele não pode vir, né? Eles se declaram. Tá bom, tá? Muita saudade? Muito demais, 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 demais. Você está comigo, o moço fala que está comigo, pelo amor de Deus. É que você. Chegamos pra cá. Tá bom? O que você está aqui? Você está mesmo? Há tempo que você não me vê. Eu pensei que você não ia ficar comigo. Eu pensei que você ia me abandonar por causa da reportagem. Entrola, tá? Tá bom? Você é tão lindo. Você é tão lindo. Prometem caminhar juntos. Obrigada por não desistir de mim. Você tinha todo o direito, mas está aqui. Você vai ficar comigo? Sim. Te amo muito, 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 muito. Olha só. Não aguento. Tá bom. Tá tão cheiroso. Tá bem? Eu te amo muito. Você tá linda. Você é linda. Você também. De qualquer jeito, você é linda. Ufa! Tudo se acalma. O sorriso de Thalita reluz. Mas ainda temos uma pendência a resolver. Eu vou entregar pra vocês agora, agora que vocês já se abraçaram, se emocionaram com esse reencontro, o envelope com o exame de sangue. negativo. 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 Nós continuamos tentando. Num momento, de repente, inclusive melhor, né? Porque, claro que você estava até feliz pensando em ter uma menininha, mas não era o melhor momento. Você estava passando, inclusive, uns dias na rua, poderia ter, inclusive, feito mal para um neném que estivesse no seu ventre. Agora, depois de se reabilitar, depois de passar por tudo isso, dá para tentar do jeito certo, né? Devagar. Nesse momento, o marido da Thalita é recebido pelo dono da clínica e eles conversam sobre os próximos passos. Inclusive, é um trabalho até de convencimento, de explicação para que o marido de Thalita aceite que ela fique aqui pelo tempo necessário e que entenda qual a função dele nessa história, que é a função de apoio incondicional. O casal também conversa longe das câmeras. E se despede. O rapaz, de 23 anos, precisa voltar ao trabalho. Você falou que a única coisa que te deixaria um pouco insegura, apesar de... Ela sempre disse que ficaria de qualquer forma, mas que não ficaria tão bem e calma se o marido não viesse e veio. Sim, eu ficaria de qualquer forma. Pelo meu filho, né? Eu estou muito feliz que meu esposo está me dando o apoio que eu preciso nesse momento. Mas se ele não... Olha para trás agora. A clínica teria autorizado a visita precoce do filho? E o marido aceitou trazer a criança? Corre com a gente, então, atrás da Thalita para descobrir, porque ela saiu na disparada ao ouvir uma voz conhecida. A emoção não cabe dentro do peito dessa mãe. A lembrança mais recente do rostinho que ela revê agora é do momento em que olha para o filho dentro de casa e, mesmo assim, opta em sair e ir atrás do craque, na maior feira de drogas a céu aberto do país. Abraços e beijos incontáveis para compensar o tempo que ficou sem demonstrar afeto ao próprio filho. O bebê, de tão feliz, não consegue ficar parado. Corre, pula, pede meu microfone para entrevistar a mamãe. Oi, a mamãe te ama, amor. E Thalita vai atrás dele, viu? Brincam como duas crianças. Se divertem. As visitas encerram. É hora de dizer até mês que vem que é quando a próxima visita acontecerá. Infelizmente, o tempo da visita acabou. Então, um último beijo nessa pequena mulher e nesse mulherão. O tempo da visita ficou toda pervercita, meu amor. Se eu estiver liberada, eu venho o dia todinho só pra você. Hum, é noite, hein? Ah, vem tudo liberado, né? O coraçãozinho, né? Coração, mente, te amo, princesa. Não, não. Ai, meu amor. Oi, princesa. Como é bom poder te abraçar. Deixa eu dar um abraço no meu presente também? No meu opto presente? Te amo, viu, Rafinha? Do meu coração. Minha Pocahontas. Linda. Minha Pocahontas. Tá bom, gente. Infelizmente, eu preciso passar por esse processo, mas vou passar muito feliz, tá bom? Beijo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Ai, meu amor. Mas essa história tá longe de acabar. Talita passará cerca de três meses em reabilitação. E estaremos presentes. Aliás, presença é uma palavra que a dona Ana não conheceu quando era criança. Tem algo que você me disse hoje que ficou guardado no meu coração martelando. O fato de que você não conhece a sua mãe e nem os seus irmãos, que não os vê há 41 anos. Você tem vontade de conhecê-los pessoalmente? Muita vontade. Por isso que eu tentei o contato, dois anos procurando pelo Face, pelas mídias, né? Porque, assim, é muito ruim a gente não conhecer a nossa família, não saber se a mãe está viva. Então, eu sempre tive essa vontade e o medo. Será que ela está viva? Mas, graças a Deus, eu fiquei sabendo que ela está viva. Não a vi pessoalmente, mas estou muito feliz por saber que ela está bem. Meus irmãos estão bem. Então, isso me trouxe muita alegria. Você falou da força do abraço de uma mãe enquanto abraçava a sua filha. Quanto valeria o abraço da sua mãe depois de tanto tempo? Não tem preço, porque a gente cresce sempre querendo um abraço de uma mãe, né? Então, assim, não tem preço, né? Então, o abraço não paga com dinheiro, não paga com riqueza. Então, vale muito, né? Muito mesmo. Você acha que ajudaria a curar muitas dores do passado? Com certeza, né? Porque poder ver a mãe pessoalmente, dar um abraço que eu dei quando era criança. Tenho certeza que vai me fazer muito bem. O que você diria para ela nesse abraço? Eu diria que senti muita saudade, senti muita falta, que ela me faz falta até hoje. Uma mãe sempre faz muita falta para um filho. E que você a perdoaria? Com certeza. Quando a gente é mãe, a gente entende, né? Que nem tudo é como a gente quer. E quando a gente, às vezes, abre mão de um filho, é que a gente acha que é o melhor para ele, né? Então, assim, com certeza eu a perdoaria e a abraçaria com todo amor. Será que a mãe da Ana aceitaria receber a filha na casa dela, lá no interior do estado da Bahia? Que lindo, né, gente? Que bom o Cidade Alerta poder, graças a você, ajudar essas pessoas que precisam tanto. E mais emoções dessa história ainda vêm pela frente. E mais emoções dessa história ainda vêm pela frente.